1, 2, 3 e 4, até aqui tudo bem, o 5 agora vamos olhar para o palco, para o cenário, 5, vamos ficar de costa agora, olhando lá para o mar, 6, de costa, isso, vê se a pessoa está atrás de você, está aí, pode empurrar, se está aí, beleza, agora o 6 já viramos, o 7 vamos olhar para a piscina, calma que é só para olhar, não é para ir para a piscina, só olha, olha, isso, o 8 tem que voltar para o seu parceiro falando oi, se não falar oi, não dá o passo, então virou ele vai falar assim, oi, tudo bem? uma vez mais, vamos lá, 7, balancinha, 7, 8 e 1, 2, 3 e 4, agora sim, e 5, de costa, 6, olha para a piscina, 7 e virou, oi, isso, e volta na balancinha, vamos lá, 1, 2, 3 e 4, continua, 5, 6, 7 e oi, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e na dúvida fala oi, tudo bem? chegou oi, então deu certo, vamos lá, 7, 8 e 1, 2, 3 e 4, vira 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 4, vira 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 4, vira 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 4, vira 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 4, vira 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 4, Boa! Baixa agora? Mais um?